Psyco, Psyco, yeah, é o GENIAL Tipo Martin Luther King Niggas I have a dream Pussy pussy money win Yeah, nigga, that's my shit Videoclipping MTV É os meus niggas no meu crib Party like a rockstar 24 por 7 a celebrar Ok, ok, mas enquanto isso não chega Todos os dias bumbo, não fujo a regra Ok, não, não sei rico, mas eu vou morrer, boss Não, não sou famoso, bem vivo como se fosse Tatuagem no meu corpo, mostro aquilo que eu sou Tanto brilho nesse puto, vou encandear o sol Vizinhos olham tanto, toma caga para as reiras Gasta o moçadar em instrumentais e bebedeira Nós celebramos sem motivos Mas focas nos objetivos Bebo e fumo, 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 fumo e bebo Fumo e bebo, fumo e bebo Vizinhos não param de reirar Vizinhos não param de reirar Magalhas não param de olhar Magalhas não param de olhar Vivemos a vida a celebrar Vivemos a vida a celebrar Todos os dias estamos high Bebo e fumo, bebo e fumo, bebo e fumo, bebo e fumo, fumo e bebo Nigga estão com dedo no nariz Casa mexe Minha vida é um videoclip Bue de reiras assisti Atenções estão viradas a mim Um milhão de cópias eu vendi Mas no carro mais de um creep Qual quem boa não mordei Mas enquanto isso não chega Nigga o objetivo é fazer mais pay Pra correr atrás de um sonho me tornar estrela Dedo do meio rala porreira Só tô preocupado com a minha carreira Por isso vivo a vida sem pensar no amanhã YOLO, dá mas não hesito em me dar O bolo, só tipo café tá tirado Só não fala, fala, fala de mim Promo, promo Fumo o tempo só maluco Mas ainda assim trabalha o dor Bebo e fumo, bebo e fumo Bebo e fumo, bebo e fumo Bebo e fumo, bebo e fumo Fumo e bebo Fumo e bebo, fumo e bebo Viezius não param de reirar Magalhas não param de olhar Magalhas não param de olhar Vivemos a vida a celebrar Vivemos a vida a celebrar Todos os dias estamos high çarei carei carei cona cona kings Sauve Tchau, tchau.